Sereníssima República de Veneza, 86 Onde é que eu tô? Eu tô naquela ponte lá do arco Beleza, o seu Antônio quer falar comigo O que é que ele quer? Tem alguns pontos que eu não descobri aqui, né, dos Ponto de visão, não tem problema não, vamos Falar com o Antônio, vamos ver aí, vamos ver a história, eu tô vidrado aqui na história Tanto tão vidrado que eu só vou pegar esse tesouro aqui e vou lá Tesourinho, né? Tesourinho faz mal não, faz bem pra saúde Tem 32 cara na vila já Não era isso que eu queria fazer, vim aqui, vim aqui, vim aqui, vim aqui Tem que parar de ficar olhando essas lâminas, mano, é muito legal Muito legal, você clica aí e bota as duas lâminas pra fora Aí você se sente o que? O Wolverine, né? Não dá muito bom não, dá pra ele matar o Silvio sem querer Ele merecia morrer, esse cara era mau Não dá nem pra ir Te dá Ah, 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 ah�, ah, 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 ah ah, ah, ah sô, ah, ah que a bestimmtит? Introducê-lo para um... associado. Agostino Barbarico. Son do Bidoggio de Venezia, thanks to you. É um honore fazer a sua conhecimento, Ilustríssimo. I'm sorry for the loss of your brother. He had it coming. He was bought and paid for by the Borgia. A mistake I have no intention of making. Come, Ezio. We have much to discuss. We've located Silvio Barbarico for you. He's fled into l'arsenale. Fled? You mean occupied and joined by two hundred mercenary, no less. You're doge now. Can't you command them to stand down? The Committee of 41 has yet to confirm my ascension. And this little stunt of Silvio's has only made things worse. He has an entire army at his command. Then help me to raise my own. I figured you'd say as much. Bartolomeo Dalviano is the man you seek. He and his men have little love for Silvio. He resides within the military district. South West of l'arsenale. Okay. I'll go and see him. Okay. Okay. Agostinho Barbarico é irmão do cara que eu matei, mano. Engraçado, hein? Doge de 1486 até sua morte em 1501. Agostinho Barbarico ajudou a criar uma coalizão para expulsar da Itália Carlos VIII da França, ganhando território continental italiano no processo. Entretanto, parece que os doges de Veneza não conseguem ganhar territórios em um lugar sem perder os outros. Veneza entrou em guerra com a Turquia em 1499, liderando a desastrosa batalha naval de Zonkyo, que destruiu a marinha de Veneza. Levando a vantagem com essa vitória, os turcos tomaram Lepanto, Modone e Korone, pontos principais para o caminho até o Oriente. Agostinho morreu com uma decepção para Veneza. Além disso, depois de sua morte, ele foi acusado de receber garrafas de vinho como presentes para depois revender sem impostos debaixo das escadas das prisões. Pelos Inquisitores do Grande Conselho. Isso é um líder. Se não consegue manter seus territórios, pelo menos mantém seus prisioneiros felizes. É, é isso aí. Vai ficar de boa pelo menos, né? E tem esse maluco que eu vou lá falar com ele. Eu acho que é Alvin, Silvio Barbarigo e o Rosso. Silvio Barbarigo. Raised by wealthy merchants, Silvio was introduced to politics when his father was cut out of the family inheritance. From then on, Silvio worked for his uncle, his father's killer. Apparently, he had a knack for persuasion. Quickly, he became his uncle's advisor, proving his worth by discovering a Soranzo plot against the Barbarigos. You're gonna love this. Before the plot could be carried out, Silvio throws an Easter celebration, inviting the Soranzos. There's a pageant for the children in the central courtyard, while Silvio escorts the parents to the roof. He toasts the family, then signals the archers hidden behind the courtyard windows. The Soranzos never plotted against the Barbarigos again. Fast forward 10 years, and Silvio is living in his uncle's luxurious Phoenician Palazzo. According to the history books, his uncle died in bed. Leonardo! É só uma página. Acho que eu tinha pegado essa página. Se você pegar um cara do Bord, eu não entendi muito bem o que é que esse cara faz no game, porque ele falou assim, se você pegar um cara do Bord, não sei o que, tipo esse cara aqui, mas o que é que ganha quando faz isso? Ele não é um cara que tira minha reputação. Não é isso, é outra coisa. Estranho. Eu vou pegar esse tesouro aqui. Tesourinho? Tesourinho é bom, né? Faz mal não, tesourinho. Tchau. 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 Tchau Tchau. Tchau. Vou pegar aqui minha gôndola Deixa eu ver como é que é o caminho Pra cá, e dobrar à esquerda Peraí, eu tô aqui? Eu tô aqui, né? Isso Vai pro sul, dobrar à esquerda É isso, até o final Acho que é ali naquela... Eu acho que é ali, né? Não sei se é Não, mentira, não é ali não Ali eu já peguei Aqui, ó Onde tá meu... Eu já tô centralizando a câmera aqui Acabou aqui, tem braço, viu? Olha o cara lá, correndo de novo Não, 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 não Estou longe de mim! Eu tô aqui Eu tô aqui, eu tô aqui 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 Caraca, essa torre tá muito longe Não é... não é aqui não É ali, ó Pra lá ainda Aqui parece ser um terminal de navios, né? Vou subir aqui Longe, ó São... São Zacarias Com sua construção iniciada no século IX São Zacarias foi dedicada ao pai de São João Batista, Zacarias Que supostamente foi enterrado lá Outras localizações em que São Zacarias está supostamente enterrado são o Monastério de Gandazar 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 E em Nagorno-Karabaka Yad Avshalom A Grande Mesquita de Alep E o Vale de Yosafah São Zacarias Queimou em 1105 Matando mais de 100 freiras Que isso? Caraca, a igreja matou 100 freiras A igreja foi reconstruída por volta de 1170 E depois refeita com uma mistura de estilos góticos e renascendistas Ironicamente, na renascença floresceu como um convento escolhido para as filhas das famílias mais nobres de Veneza Que evidentemente não sabiam a história do prédio Que horrível, né, mano? Esse canto aqui Foi onde queimou... Assim, antigamente teve uma igreja exatamente aqui Que queimou e matou mais de 100 freiras Caraca, mano Que loucura, brother Loucura real, mano O Diablo, eles vão dizer Quando os filhos deram o dia de morto E o velho abençoe-me Com os filhos da barbara E o seu acordo Há sido aprovado na venda Para garantir o seu seguro Atenzione! Lúdice de Enfim O Verde de Veneza Quantas coisas estavam acontecendo no mundo nessa época, né, velho? Na Renascença não era só a Europa Mas, poxa, é todo mundo Na Ásia Na Índia No Brasil Loucura As grandes navegações acontecendo também Por aí Que linda a história do mundo, né, velho? A história do mundo é foda A história do mundo é foda Por quê? É só mais um local que eu não entendi bem É interessante pensar que todos esses locais existem Please! Help! E eu posso visitá-los na vida real, né, mano? Não é legal pensar assim Caraca, é um Antônio isso aqui, mano? Não é possível Você deve ser um dos homens de Bartolomeu, mano O que aconteceu aqui? Onde ele está? O que aconteceu aqui? Onde ele está? Ele está morto Ele está morto Requece-te em paz Requece-te em paz Requece-te em paz Liberte-te Bartolomeu de Alviano De sua jaula Hmmmm Libertar o Bartolomeu? Pensava que ele ia matar aquele cara lá Viajei um pouco aqui, hein? Mas tem pro não, a gente salva o cara lá Vamos lá Pra salvar? Onde é que eu estou com a visão de águia aqui? Nossa, tem um monte aqui, olha só Cara, tem uma quarta parte de Veneza São quatro partes em Veneza, mano Como assim? Tem coisa aqui ainda, hein? Pega logo essa visão de águia aqui Pega logo essa visão de águia aqui Por isso que tinha um monte de canto que Não apareceu Oh, maldito O cara jogando pedra em mim, mano Não tem vergonha não Tem esse paláciozão muito louco ali, olha Doido Ta, vamos lá Olha aí Cheguei! Cheguei! O que é que é um homem que vendas honra e dignidade para um pouco de dinheiro? Realize que você está em serviço a um traitor e um coadro! Acontece! Eu vou citar você na playa! Você acha que eu não sei o que é isso? Você acha que eu não sei? Você acha que eu não sei? Você acha que eu não sei? Quem pôs Silvio's puppets para mim? Ah meu Deus! Porque eu vi direito de guess-lo e que menos você vai dar glimelos no ovos agidos! Aparra! Passe-lo! A meu Deus! Vamos soar! O único pensamento será que você vai salvar a nossa droga! Mas quem vive em água é o rei, né? Deixa de zoada que eu tô aqui, brother Bartolomeu de Alviano Quem é esse cara mesmo que eu me confundi? Condocerro Nascido na cidade de Alviano, na Itália Central Bartolomeu foi criado para ser um soldado inteligente e engenhoso Depois de passar muitos anos em Veneza Ele se juntou à família Orsini em 1496 Para lutar contra o Papa Alexandre VI Rodrigo Borgia Que? Borgia? Que loucura, hein? Que tinha tentado tomar no território dos Orsini Os homens do Papa levaram a melhor Reduzindo os recursos de Bartolomeu a três fortalezas Mas Bartolomeu continuou a resistir Sentindo a vitória próxima Senzari Borgia, o filho do Papa Cortou-lhe suprimentos Então, como tudo parecia perdido Carlos Orsini subiu a colina com seu exército Se juntando a Bartolomeu Bartolomeu Para derrotar os homens do Papa Chegando a ferir Cesare no rosto Em 1503, Bartolomeu foi encontrado por Fernando II Da Espanha para ajudar o exército espanhol A derrotar os franceses e tomar o reino de Nápoles No ano seguinte, ele derrotou o Maximiliano I O sacro imperador romano Tomando Trieste e Gorizia Impressionada, Veneza o elegeu para o cargo de governador-geral Caraca, que massa, hein? Tudo estava muito bem na vida de Bartolomeu Até a desastrosa batalha de Agnadelho Em 1509, quando ele desobedeceu as ordens de evitar o combate E atacou diretamente o exército francês A batalha foi perdida Bartolomeu foi capturado e ferido pelos franceses E Veneza perdeu Lombardi Uma província que tinha levado 800 anos de esforço para ser conquistada Tá porra! Furiosa, Veneza se recusou a ajudar Bartolomeu Apesar de sua alegação de que o comandante francês Tinha roubado um artefato de valor inestimável para Veneza Que ele estava tentando recuperar Bartolomeu foi mantido na prisão francesa até 1513 Mas os franceses, como todos sabemos, perdoam as pessoas Ele foi libertado da prisão para que lutasse com eles Conseguindo derrotar a Suíça com apenas 300 homens em 1515 É o 300 de Esparta, 300 de Suíça, né? No mesmo ano, após ter conseguido recuperar sua antiga glória Como general do exército de Veneza Ele foi morto quando cercava a Brestia Veneza recebeu seu corpo com uma grande cerimônia E o enterraram na igreja de Santo Estefano Caraca, esse cara aqui é foda, né mano? Achei bacana esse negócio aqui do... Do artefato aqui Nossa, muito doido, hein? Oh, e o que um grande display vai ser! As linhas das quais vão ser cantadas por anos para vir! Calma, tem que calma o dinheiro! Não, 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 não! Não sei se eu deveria te tivesse tivesse ou te machucar Talvez os dois, só para ser segura Isso é bem, tudo bem Quem é você? Eu sou o Edson Auditório da Firenze Eu estou aqui para te salvar Vamos ver quem acaba te rescatando Quem? O que você quer dizer? Vixe Lá lá, perca eles! Achei um lugar para me colocar minhas cães! Achei! Vamos ver o que você pode fazer! Amato logo a 3, vamos ver isso aí aí, faz um que tu! Aqui é titã O que isso que ela está fazendo, mano? O que? Oh, desculpa Nós deveríamos ir Acredito Há ainda mais cães para ser cães Talvez nós deveríamos tentar evitar conflito Por que? Você está com medo? Não, apenas prático Mesmo que eles nos abençam de 100 a 1 Como que você deseja, bela amiga Eu poderia escutar de um homem com essa habilidade O que é esse cara? Tem que ter cuidado com esses malucos que caem na água, né? Por que você está aqui? Por favor! Estou pegando aqui uma pena Tem calma O que você está comendo? Não precisa, Bartolomeu sempre está me preparando! O que você vai fazer? Eu sei o que você pode fazer! As coisas são interessantes! Eu vou fazer, Madonna! Olha o cara me chamando de Madonna! Deixa eu pegar logo aqui uns tesourinhos, né? Aproveitar que esses bichos morreram! Madonna! Madre santa! Não, você não pode sair! Ah, sua sozinha! Ah! Eu só queria um dia! O que? O que? Seguei-me! Se você valorar sua vida, você vai descer. Nunca! O que bom é uma vida de um homem se não vive livre, hein? Eu não vou voltar para a caga! E você vai para a terra! Kill eles! Fala-os, tá? Tira-os! Fala sua vida! Quê? Tudo bem? Que mác Chile! que eles fizeram. Bianca! Eu espero que ela esteja enganada. Bianca! Bianca! Tudo bem? O que você acha? Olha esse lugar! Pobre Bianca! Se algo aconteceu com ela... A-ha! Oh, minha filha. Obrigado a Deus que você está bem. Ezio, encontre Bianca. Bianca, Ezio. Maravilhoso. Então, eu sei o seu nome. Mas não por isso que você está aqui. Eu tenho um negócio com Silvio Barbarigo. Eu disse que você poderia ajudar. Ah, seria a minha honra. Mas isso vai precisar mais do que apenas dois. Três de nós, para fortalecer as forças dele. Como você sugere que nós iremos? Eu vou, e preparo meus meninos para a batalha. Enquanto eu faço isso, eu gostaria de você rescatar aqueles que foram capturados durante o assalto Silvio. Eu não posso, em boa consciência, deixá-los atrás. Em Tese. Eu vou atendê-los por uma vez. Boa sorte lá, Ezio. Liberte os mercenários que estão sendo mantidos cativos em todo o distrito castelho. Vamos lá. Vamos dar uma limpada que eu estou doido para fazer essa missão aqui, mano. Tempo matar o cara, né? Ah, falando nisso eu falei que ia olhar os... Os templários nem olhei. Conspiradores, vamos ver. Matei geral. Faltou o Dante. Tem que matar o Dante também? Era para eu não ter matado naquela hora, então. Memória 8, né? Quer dizer, eu estou na sequência 9 e Memória 8. Ezio matou o Marco e o Barbarigo. Certo. Que foi aquele cara da Barba, né? Eu tenho o Dante que eu não matei. E o Silvio Barbarigo. E o Jacobo de Pazzi, que é o... Esse cara aí é o espanhol, né? Eu pensava que ele era o Papa quando ele falou ali. Eu fiquei, como assim, né? Porque ele é Borgia. Eu não entendi. Não, não. Ah, não, não, não. Peraí, peraí. Rodrigo Borgia. Ele é o Papa? Que loucura é essa aqui, mano? Não sabia que ele era o Papa, não. Ele falou que ele era o Papa, né? Não sei. Eu acho que eu estou falando besteira aqui, mas vamos ver depois. Beleza, estamos faltando só o Silvio e o Dante, esse desgraçado. Vamos lá. E também pegar essa visãozinha aqui irrada que está rolando aqui. Deve ser um drogado ou algo. Ah, o que fazer? Não sei o que fazer. Não sei o que fazer, é que ele vai ficar ali. É, ele é! Ele está perto de mim! Deve ser um drogado ou algo. A gente está perto de mim, amigo. Então, nós gostaríamos de lutar com você, se você nos tem. Estou perto. Faltado. Vou pegar esse ponto de visão aqui. Faltado. Olha essa parte aqui de Veneza. Olha a Veneza como é top, velho. É na água. É uma loucura, mano, essa cidade. Aquele portãozão louco ali. Parece que é onde saem os navios, né? Que loucura, mano. Que loucura. Que loucura é esse pulo, né? Aqui. Vamos lá que eu tenho gente para salvar, hein? Gente para libertar. Que loucura! O que é isso? O que é isso? Caraca, olha só É cabeçado Essa visão aqui tem visão da águia? Pior que tem, mano Acho que eu vou passar por lá, velho Não tô vendo nada aqui Vou pegar aqui rapidão, né? Não custa nada Arsenal de Veneza Construído primeiramente como um depósito naval para barcos Acho que é aquele canto que eu tava olhando, que eu falei Tem uns portões ali Para barcos particulares O arsenal foi reconstruído e aumentado em 1320 Daquele ponto em diante Foi utilizado por Veneza para construir e manter seus navios Notoriamente, no pico da produção Os construtores de barcos eram capazes de produzir um navio inteiro em um dia O imponente portão da frente A porta magna Era aquele portão que eu olhei, eu acho Foi levantado em 1460 No estilo revivalista clássico Parece que Silvio Babarigo não foi o primeiro templário a controlar o arsenal De acordo com as minhas pesquisas A renovação de 1320 Foi paga com fundos templários E eles parecem ter estabelecido uma base lá Desde então Tem que subir nessa parada aqui Bem bizarramente Parece um forte aqui É justamente o local que eu tava olhando Eu acredito Ah meu Deus, eu tava indo pra visão Olhando pra missão Deixa eu ir lá Pegar logo essa visão aqui que é melhor Enquanto os amigos se divertem Vamos esclarei Vem 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 Tem que passar para o outro lado aqui né Vou pegar mais um pontinho de visão Acorda demais hein Onde é que é o salto de fé aqui Vocês estão vendo eu vou dar um salto do coração Mesmo das cartas aqui Não estou vendo não hein Ali ó Eita fodeu Caraca mano eu estava olhando ainda O cara acho que escorregou né Deve ter sido Escorregou né estava sabão ali em cima O cara tinha acabado de lavar Foi foda hein Ah foi foda Ah salvou Ah show E ainda tem aqui um É um bom homem E ainda tem um codex aqui Ainda tem um codex aqui Ainda bem que salvou hein O cara me jogou na água Ai loucura Ah 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 Tudo bem Aqui Ah 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 Que Aqui hein Ah 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 Tchau, tchau. Agora sim, salvei todo mundo Vamos voltar lá pra poder Pra poder a gente pegar outra missão Vou dar um pulo aqui, cara Eu tô segurando aqui pra poder pegar esses pontos de visão aqui Novos, tem mais um aqui em cima Dois, eu vou pegar aquele lá de baixo E aí eu vou pra missão, rapidão É Rapidex Ops San Pedro de Castelho Aí é loucura E tem um glifo San Pedro de Castelho, cuja construção começou no século VII Era a sede do bispo de Veneza Percebeu o quão longe San Pedro de Castelho é do Palácio do Cali? Essa distância não é acidental Os dojos venezianos queriam ser independentes da igreja Apesar do San Pedro de Castelho não ter nada extraordinário Sua torre foi a primeira a ser coberta com pedra de Istria Extraída das pedrelhas fora de Veneza A mesma pedra branca que recobre o Palácio do Cali Engraçado né Deixa eu falar com esse Esse artista aqui Já peguei todas Eu acho que já peguei todas de Veneza Agora tem um mapa de Castelho aqui Que é essa região da água Mapa do tesouro aqui E vamos ali para a torre Quer dizer, na torre tem um glifo né Então vamos atrás do glifo Essa torre aqui tem um glifo Torre não, é essa igreja na real E já achei Tá aqui ó Escondido hein Só mais um pouco assim Sinapses né Pequenas reações elétricas do nosso cérebro Médico Arquivo Acesso negado No inicio Gênesis Olha só que engraçado Esses símbolos da De agora Para poder desvendar São Nada mais nada menos que Formas cuneiforme E já tá aqui né Agora tem tipo Meio que um enigma É esse pequeno É esse pequeno Conezinho Trianglinho com traço Mais dois Mais seis Mais dois Mais um Mais cinco Mais três Mais quatro Dois mais cinco Dá oito Seis mais quatro Dá dez Será que o triângulo é dois Não queriam entender Depois desses aqui ó Depois desses aqui ó Esse aqui é o zero Ué Não 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 Peraí Calma Tem diferença nos símbolos É esse aqui Puta Agora fodeu Não Não sei se o zero é esse Eu não tenho certeza De qual é o zero Eu sei que o zero é depois Deste aqui ó Depois desse É esse Não Então é esse Também não Esse é o dois Não tá na ordem aqui eu acho Eita que esse aqui ia ser foda Cinco ali ó Ah cinco É cinco Ou seja Aqui o cinco ó Então esse aqui é cinco E o zero Não dá pra saber Nem o três Mas o seis Com certeza é esse Deve ser esse E o zero Deve ser esse E o três Não é esse Não é esse Vamos pensar Seis Um Dois Não não Que loucura O que é que tem Mais dois Mais seis Mais um Mais dois Mais três Oito Deu três resultados De oito Tem muita coisa Pra testar aqui Dá pra sair testando Vamos ver Vamos pensar aqui Um pouco Se o três é o seis Esses três bichinhos Complexo hein Diga Diga É eu sei que é sumério Que é cuneiforme E o outro é dez É dez Como assim brother Você quer dizer que o que O três era pra ser Esse daqui Três Seis Seis é três E o outro é dez Peraí Diga de novo Diga de novo Peraí Os de ladinho São dez Ou seja Onze ali Vinte Vinte Dois Então é um Mais dois Mais seis Que dá Nove Nove Que loucura Do caralho Entendi Cinco Será que cinco é um Se cinco é um Então três Seria nove Né Nove é Que que é essa árvore grande Mano Nove é isso aqui Nove E cinco Não tem sentido Que o seis seria três 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 Nove Não Porque nove é o sete Um Três Nove Onze É isso Vinte Doze Onze Doze Um Três Nove Onze Doze Treze Vinte 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 Doze Vinte Três No Três Ou é Trinta e um Trinta e três Trinta e cinco O que é que tem a ver Tá errado esse zero aqui Esse aqui com certeza é seis Mano Não tem pra onde correr não Se esse daqui é três Quatro Cinco Seis Sete Seis Aqui Caraca É difícil Se der uma parada Pra torcer Zero Eu queria saber se a roda tá certa É foda isso Quando você não sabe se a roda tá certa Você não acerta nada Mas pode ser que ela esteja Porque ter o zero e o três Estão incógnitas Isso é bom Porque vai você pensar mais ainda Então pode ser que esteja certo mesmo Só que a questão de acertar o zero e o três Talvez Na lógica o zero seria Não é esse E o único que tem mais dez É isso, eu sei Por que eles funcionam tão bem É como se a nossa mente É como se tornassem para eles Manufaturadas para obedecer Caraca Caraca, cacetei na cagada Mais ou menos Eu tava pensando Mas sei lá Meio que dei umas chutadas aí Pra ver se entrava Que sorte Sinapses né Esse daqui são nossos neurônios Fazendo sinapses Antipenúltimo Antipenúltimo A verdade Que loucura Caraca Caraca Caraca, esse foi muito difícil Tem uma visão aqui do lado Para que é isso né rapaz Caraca, esse foi muito difícil Caraca, esse foi muito difícil Por que é isso né O que é isso Caraca 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 Por que você está ali Como é isso E fica Um sol Ivo Mas Não me aguento não, me desculpa. Será que quando eu for pra Veneza vai ter esses tesourinhos? Claro que não, né? Porque eu vou ter pegado todos aqui já. No passado. Dá uma nadada aqui que não faz mal. Ops. Ops. Chegamos. Ops. 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 Ops.